E o gerente do Correio dizendo para ela, não coloca relógio porque tu pode ser roubada no Brasil, pelos meus funcionários, por alguém do Correio. O Correio Brasileiro e o Correio Americano, que é o SPS. Não empresas terceirizadas, a empresa de cada um dos seus governos, tá? O SPS versus Correio. Hoje não vai ser um comparativo tão de preço. Eu vou mostrar preço, lógico, porque a função também é mostrar quanto custa cada um dos dois serviços. Mas o principal é mostrar o quanto o serviço lixa o Correio Brasileiro. Vamos começar com o preço, para começar devagar, porque vai piorar no final desse vídeo. Então assiste até o final. Quanto custa tu mandar uma caixinha qualquer dentro do Brasil? Varia de estado para estado, né? Aqui já não varia. É um valor total para qualquer um dos estados dos Estados Unidos. Mas vamos partir do meu estado para o estado da Senhora Troll, para fazer uma base de orçamento. São Paulo para o Rio Grande do Sul, tá? Uma caixinha PAC, que seria encomenda normal. Tempo de entrega, o dia da postagem, mais 4 dias úteis. Valor total, incluindo a caixa do Correio, R$ 22,40. Para receber em 5 dias úteis, mais ou menos. Se eu mandasse a mesma caixa, que eu estou usando uma caixa tipo tamanho 4, que eles chamam. Que é a caixinha normal. Já sabe, eu vou botando as imagens aí na frente para vocês ficarem olhando. Se eu mandar a mesma caixa por Sedex, utilizando a caixa do Correio, R$ 39,60. Sairia R$ 33 sem a caixa do Correio. Mas eu vou usar a caixa do Correio e vou explicar o porquê. 40 pau para tu mandar uma caixa de São Paulo para Porto Alegre. Vamos mandar a mesma caixa dentro dos Estados Unidos para qualquer outro estado, para vocês terem uma noção de preço. Aí estão os preços da USPS. Estão vendo esses preços aí na frente de vocês? Isso é o Sedex daqui, Priority Mail, que chega em 2 dias. Mesmo prazo do Sedex brasileiro. Para eu mandar uma caixa, olha essa segunda imagem. Eu vou gastar R$ 16,85. Ah, Carlinhos, mas esse é o preço, e é o preço da caixa. Aqui as caixas são gratuitas. Se eu for mandar uma caixa por Priority Mail, utilizando o serviço Priority Mail, eles dão a caixa de Priority Mail de graça. R$ 16,85 mesmo para eu enviar a caixa de R$ 40,00 aí no Brasil. Não se esqueçam que isso é o salário de uma hora, por exemplo, de um funcionário comum aqui, R$ 16,00. Não dá para fazer aquela conversão burra, que é muito mais fácil tu ter R$ 16,00 do que ter R$ 40,00 aí. E não muda de estado para estado. Se eu for mandar lá para a outra ponta, para Los Angeles, é o mesmo preço. Mas como eu disse, o foco hoje não é o preço. Estou mostrando o preço para vocês terem uma noção de preço. Mas vamos conversar sobre a qualidade do serviço dos correios brasileiros. Afinal, é algo que eu faço muito. Eu já passei de 25 mil envios fáceis nesses três anos para o Brasil. E aí me deparei com uma imagem, essa aí, ó. De um rastreio que teria sido enviado em 2007 e chegou só agora em 2013. Está sendo repostado, compartilhado no Facebook. Inclusive com um numerozinho para tu conferir que é verdade esse rastreio. Eu acho um tempo muito exagerado, achei que era a imagem fake. Mas aí conferi o número, o rastreio realmente deu tudo isso de tempo. Mas vamos para casos que me afetam. Afinal, eu envio um monte de produtos para o Brasil. Comigo já aconteceu mais de seis meses de chegar uma encomenda para alguém. É raro? É. Mas acontece. Olha esse rastreio aí, ó. Eu dividi em duas imagens. De tanto que ele ficou para lá e para cá no Brasil. Se tu quiser volta essa imagem depois, tira um print e guarda aí para ti. Porque eu vou explicar sobre ela. Eu vou ler o e-mail do cara. Também vou botar a imagem, se tu quiser, pausa, printa. Dá para ver que não é falso. Vou tirar, logicamente, as informações da pessoa. Ele mesmo já deu de cara fazer uma comparação de vídeos de Correios. Aí, ó. Mas não é só por ele. Calma, o pior vai vir depois. Esse é um caso isolado que aconteceu de um cliente que é fiel. Que é um cliente que compra sempre produtos de informática comigo. E que deu o azar de acontecer isso. Se lembra a última compra que fiz com você? Em outubro de 2012. Outubro de 2012. Guarda em outubro. Foi a data que a gente enviou. De uma fonte modular e de uma placa de vídeo. Pois é. Consegui retirar somente ontem. Tal a bagunça, incompetência e descaso dos Correios brasileiros. A mercadoria chegou dia 21 de 12 de 2012. Quase dois meses depois. Ok, porque final do ano, Natal, às vezes o Correio Brasileiro atrasa devido ao alto valor. Mas vamos seguir. Recebi o aviso de retirada em 16 de 1 de 2013. Quase um mês depois que chegou, apareceu para ele o aviso de retirada. Com cobrança de impostos maior. Solicitei o pedido de reexame. Qualquer pessoa pode solicitar o reexame daquela taxa para ser tributado o valor correto. Basta fornecer um invoice mostrando. Olha aqui, eu paguei isso. Não é isso que vocês estão querendo me roubar. Aí começou a confusão. O centro de tratamento de encomendas começou a cometer inúmeros erros. Eles deveriam enviar para a agência do meu bairro para eu pagar os tributos e retirar a mercadoria. Mas enviou duas vezes para o centro de entregas, que nem pertencia ao meu bairro. Enviou umas quatro vezes para o Rio de Janeiro. A mercadoria ficou indo e vindo para os locais errados. Abri dois pedidos de informação sem êxito. Reclamei no 0800. Abri uma queixa no Ministério de Comunicações sem êxito. Só consegui fazer a mercadoria ir para o local certo após conseguir o e-mail do CTE no Google. O qual, no site dos Correios, não é nem informado. Nem o 0800 informa. No dia 30 de 4 de 2013, fui à agência dos Correios. Se não bastasse todos os erros cometidos, a Receita errou a data de vencimento da guia de recrulimento do tributo. Somente dia 14 de 5 de 2013 a guia foi corrigida. Consegui pagar os tributos e retirar a mercadoria. Ele foi retirar essa mercadoria enviada em outubro, no dia 14 de 5. Sete meses depois que eu enviei para ele. Eu mostrei a imagem dupla, porque não cabia tudo de tanto vai e vem. A encomenda ficou perdida, sumiu, bababá. E ele ainda disse, ó, veja em anexo as fotos de como chegou a caixa. A caixa toda amassada, arremendada, os flocos de esampor viraram farelo, os sacos de ar de proteção estavam estourados. Por um milagre, não sei como a mercadoria sobreviveu aos maus tratos. Esse é um caso 1, que aconteceu esses dias. O cara recebeu agora mês passado essa encomenda. Olha as fotos de como chegou a encomenda dele. A gente envia tudo com seguro total. Ou seja, basta a gente acionar o seguro para receber esse valor e repassar de volta para o comprador caso uma encomenda se perca, caso estrague algo na viagem, etc e tal. Mas quer ver um caso grave que aconteceu com a gente? Um não. Na verdade, foram 4 casos iguais nesses últimos 3 anos. Iguais. Mas esse aqui a gente achou o e-mail. Para mostrar para vocês, como uma forma de prova. Vamos lá. Eu vou mostrar a imagem na frente e vou ler o e-mail. Prestem atenção para você ficar de boca aberta, de queixo caído, puto da cara com o sistema brasileiro de Correios. A gente enviou durante muito tempo, quando os sites de compra coletiva no Brasil eram BOOM! A gente enviava centenas de óculos, centenas de relógios por dia. Vamos ver o e-mail da pessoa para vocês terem uma noção do que eu estou falando, o quanto crítico é o sistema brasileiro de Correios. Depois dessa longa espera, estou aqui sem relógio, pois a caixa veio vazia. O Correio me pediu para ir até a agência para confirmar que não havia nada dentro da caixa. E foi isso que aconteceu. Meu relógio não chegou. Eu estou extremamente decepcionada com a PIP, porque a gente trabalhou com uma empresa gigante de compras coletivas. E é tipo uma das top 2 do Brasil. Aí a gente respondeu para ela, dizendo que tinha seguro e tal. E ela nos informou que a caixa tinha sido tributada, porque era um relógio caro, e tinha aquele adesivo que vem aberto pela Receita Federal. Sabe aquela fita adesiva que tem impressa na própria fita aberta pela Receita Federal? Significa o quê? Que a Receita Federal abriu para ver que produto tinha dentro, para tributar baseado no produto que tinha dentro. Porque quando eu envio um relógio, eu mando relógio escrito. Aí o cara vai lá, abre para ver que tipo de relógio é, para ver se eu não estou mentindo o valor, para tributar mais caro. Então a Receita Federal abriu essa caixa, viu que tinha um relógio dentro, fechou, passou a fita dela dizendo que foi aberta pela Receita e mandou em direção ao correio mais próximo dela, para ela pagar a tributação. Ou seja, até a Receita Federal, que é logo que entra no Brasil, estava o relógio dentro. A partir desse momento do trajeto até ela, sumiu o relógio de dentro. Aí depois da gente questionar ela sobre isso, sobre a fita e tal, que tinha sido aberta pela Receita Federal, ela disse assim, tudo aí na frente para vocês. Sim, abri a caixa na frente de um funcionário dos Correios, na rua Pi, o senhor Pi, que me enviou um telegrama solicitando meu comparecimento, por haver uma enorme suspeita que a caixa foi violada, pois eles achavam que estava sem peso nenhum. Fizeram uma ocorrência informando que não havia nenhum conteúdo. Pediu um xerox desse documento e se recusaram a me dar. Disseram que quando eu rastreasse, já informava que não foi recebido. Porque a gente pediu para ela avisar que tinha problema na encomenda, para a gente poder acionar o seguro aqui. Um parêntese. Porque quando tu assina uma encomenda que chega no Brasil, dos Estados Unidos, por exemplo, tu está informando para o Correio, chegou em perfeitas condições. Aí, o Correio americano ou de qualquer outro país que te envia, não pode fazer mais nada. Então, antes de tu assinar qualquer bosta do Correio que chegar para ti internacional, abre e confere. Porque se tu assinar, tu não está dizendo eu recebi a encomenda. Tu está dizendo para o seguro, eu recebi em perfeitas condições. Então, abre ela na frente do carteiro, vê se está tudo ok e aí sim assina, para avisar o seguro que está tudo ok. Voltando ao e-mail dela. Peça gentileza o apoio de vocês, pois notei que foi roubo. Tiveram a cara de pau, presta atenção, tiveram a cara de pau de me falar que quando compraram um produto, não informaram o que tem dentro. Ainda mais um relógio, pois corro o risco de não receber. Fiquei indignada. O cara do Correio, supostamente o gerente desse Correio, dizendo para ela avisar para os vendedores, para não colocar relógio, porque pode crescer o olho do carteirinho ou de alguém que faz o transporte até a cidade e tal, abrir a caixa e roubar o relógio. Ou seja, ele está dizendo para não colocar o que tem dentro, o que é crime. Eu sou obrigado por lei americana a colocar o que eu estou enviando. Se eu estou enviando um relógio, eu tenho que colocar relógio. What em inglês? Eu não posso colocar pulseira de couro, pulseira de borracha. Isso é crime. Eu sou obrigado a colocar um relógio. E o gerente do Correio, dizendo para ela, não coloca relógio porque tu pode ser roubada no Brasil, pelos meus funcionários, por alguém do Correio. Continuando. Quem abriu a caixa fui eu, na agência, na frente do funcionário. E pelo jeito, já tinha quase que certeza que não ia encontrar nada lá dentro. Tipo, o próprio funcionário já sabe como é que funcionam as coisas no Correio. Me senti muito mal, pois comprei esse relógio de presente, pela formatura do meu filho e agora nada. Depois de muito custo, eu consegui uma cópia da invoice, vou botar o nome da empresa, e outra folha verde que estava junto, que é a invoice internacional. Mas a ocorrência eles não quiseram me dar. Estou muito, super decepcionada. Obrigado pelo apoio. Obviamente, como ela não retirou a encomenda, avisando que não tinha nada, a gente assinou o seguro. Para a gente não tem o menor problema, porque a gente faz com o seguro. Se acontecer algo assim, eu assino o seguro aqui, recebo o dinheiro aqui uns 15 dias depois, e retorno o produto para o cliente. Se ele quer o produto, eu envio o produto. Se ele quer o dinheiro de volta, eu devolvo o dinheiro. Para mim, não tem o menor problema. Eu tenho 3 anos de envio de produto, nenhuma reclamação. Se acontece algo isolado como isso, já foram 4 casos de roubo de mercadoria. Eu assino o seguro e devolvo o dinheiro para o cliente. O que me deixou indignado nessa questão, nesse cliente especificamente, foi que o gerente do correio disse, não coloca relógio, porque se colocar relógio, os meus funcionários podem te roubar. Isso é Brasil. Aí você vai me dizer, ah, Carlinhos, isso é muito isolado, Carlinhos. Eu envio coisa pelo correio e vai e vem numa tranquilidade. Entra no site e reclame aqui. São cerca de 27 mil reclamações dos correios. Pesquisa lá e vê quantas são por roubo de mercadoria. Vocês sabiam que, no final do ano passado, a justiça determinou que o consulado americano não poderia enviar passaportes pela DHL. Teria que utilizar os correios brasileiros que detêm o monopólio de entregas de carta no Brasil. Dá uma espiada no reclame aqui. Eu estou expondo o meu caso, o que aconteceu com alguns clientes meus. Quantos lá estão lá como destinatário ausente e o cara me manda e-mail dizendo, cara, eu estou em casa o dia inteiro. Porque se der 3 vezes com destinatário ausente, a encomenda volta para mim. E se voltar para mim, o cara tem que pagar o envio de novo. Não é minha culpa. E quantas vezes o cara me manda e-mail dizendo, eu estou em casa o dia inteiro, cara. Ninguém passou aqui e está aparecendo destinatário ausente no rastreio. Será que o carteiro parou para tomar uma cervejinha? Será que o carteiro parou para visitar uma vizinha gostosa? Será que o carteiro estava afim de ir embora logo e não passou na tua casa? Não sei. Quantas encomendas extraviadas tu já ouviu falar? Poucas. Então entra no reclame aqui e pesquisa. Quantos atrasos ridículos? Ridículos que eu digo que é tipo o meu. 7 meses de tempo de chegada um produto. 7 meses. Quantos tu já viu disso? Poucos. Vai no reclame aqui. Isso quando não acontece de uma entrega acontecer em um endereço completamente errado. Também acha que é papo furado? Vai no reclame aqui. Eu fico com um comprovante para mim. São quatro vias do meio do envio internacional. Uma fica comigo, para prestação para o governo americano de taxas e tudo mais. Uma fica comigo. E as outras três vão para vocês. Uma é tua, uma é da alfândega e uma é do correio brasileiro. São quatro vias. Eu tenho cópia dos endereços que eu envio. E quantas vezes eu vejo um bagulho de repente está indo lá para Brasília e eu mandei para o Rio Grande do Sul. Para depois ele ir para o Rio Grande do Sul, sabe? Se perde assim no meio do nada. Vai passear um pouquinho em outro estado. Depois vai para o estado certo. Esse é o correio brasileiro. O correio brasileiro é um lixo. É um lixo. É um lixo. Obrigado.